Vocês estão aí? Vai deixar o like quem quer comer uma leopardo? Confia! Se você deixar o like confiando, no próximo giro, você ganha uma leopardo e pode comer. Eu consegui! Eu consegui! Você encontrou um item raro no baú! Ai, papai! Que começo! Que começo de dia maravilhoso! Só pra concluir o começo, vamos pegar uma fruta, Cat! Ai, o Cat com o seu chapéuzinho... O que esse chapéu faz, Cat? Esse chapéuzinho aqui? Ele aumenta o dobro de XP, capitão. Se você não é nível máximo, ele faz o seu upar mais rápido. Ah, sempre que tu tá usando ele, tu consegue ficar com o XP double? Sim, capitão, mas eu já sou máximo, então é praticamente inútil. E como eu faço pra conseguir, Cat? Eu gostei dele demais! Capitão, não tem como se eu conseguir ele também, capitão. É item limitado, capitão. Ele é de 10 bilhões de visitas do Blocks Fruits. Por isso que tem escrito 10B ali em cima? Sim, capitão. Cat, quando chegar a opção no Blocks Fruits de poder trocar itens, tu vai me dar ele? Claro, capitão. Duvido muito. Capitão, mas acabou de liberar uma fábrica, capitão. Por que o senhor não pega a fruta da fábrica? Vai que o senhor tem sorte. Vamos lá. Vamos, capitão. Depois de pegar a fruta da fábrica, vamos pegar uma fruta no giro. Pra começar o dia bem. Eu vou pegar a fruta da fábrica com a minha mini ouro no pescoço. Como é bom ter a mini e ouro. Eu tô muito emocionado, eu vou conseguir pegar a ouro branca. Toma, toma, toma. Fica na forma de Buda, capitão. Estou na forma de Buda, meu amigo Cat. Ai, ai, meu combo é muito insano. Com a minha espadinha insana. Tá acabando o HP da fábrica. Que fruta eu irei pegar pra gente colocar lá no nosso tesouro? Blocks fruta aleatória. Eu ganhei um item também. O senhor pegou o isso do rafre do capitão. Isso do rafre. Ah, não isso daqui. Peguei. Que da hora. Que bife e ácido, capitão, olha. Eu adorei. Qual é a chance de dropar ele na fábrica? Ah, capitão, acho que é 5%. Não tenho muita certeza. Ah, então não é um item tão difícil. Capitão, ele dá muito dano, capitão. Um ponto de arma. Que legal. Eu amei. Infelizmente, eu peguei a fruta da fumaça. Eu vou armazenar ela pra fazer... Ai, nem consigo armazenar. Vamos colocar no nosso tesouro. Vamos colocar no nosso tesouro. Olha só. Duas portão. As frutas catinguentas eu vou deixar desse lado aqui. Duas portão. Eita, capitão. Ai, que coisa linda esse tesouro, hein, capitão. Tá maravilhoso, não tá? Tá ficando maravilhoso, capitão. Ô, Frog, tu tem maestria na fruta do portal, por acaso? Não, capitão. Nunca comi uma, na verdade. Entendi. Se você tivesse maestria, eu ia dar autorização pra você comer uma. Pra me levar pra todos os lugares hoje. Porque eu tô numa missão insana. Olha o que eu peguei. Ah, o City of Darkness, capitão. Isso mesmo. O cajado do Barba Negra. Capitão, vamos invocar ele, capitão. Por que invocar ele? Vai que eu pego uma capa igual a tua. Eu quero muito essa capa, capitão. Vamos, vamos. Ai, Frog. Eu vou usar esse Feast of Darkness pra fazer a missão da Mini Ouro, meu amigo. Da Mini Ouro, não. Da Ioro branca. É porque atualmente ela tá verde. E eu quero deixar ela branca. Igual a do Cat aqui, ó. Igual a dele, igualzinha. É, é por uma boa causa, capitão. É por uma boa causa. Só que eu preciso de mais um Feast of Darkness, não é mesmo, Cat? Sim, capitão. Capitão, agora o senhor vai ter que pegar duas raças que faltam pro... Nossa. O quê? Não é que você pega a Ioro branca, precisa de duas raças no V3. A Minky e a Humano. E quando você gira a raça, o seu boneco é resetado e tu morre. Aí tu vai perder o... Ai, não pode ser, Cat! Por que você fez isso? Eu esperei quatro horas pra poder pegar no baú e agora você me diz isso, Cat! Ai, ai. Mas tá bom, tá bom. Eu sei que você só tá tentando me ajudar. Vamos lá. Eu preciso pegar a raça V3 na Minky e em qual mais? Oh, mano. Vamos lá. Essas duas raças eu ainda não peguei. Então, já que eu vou perder o Feast of Darkness, vamos lá invocar. Vá que o Frog pegue a capa do Barba Negra, né? Ai, eu vou pegar, Capitão. Vou pegar, Capitão. Alguém quer levar nós lá? Eu espero dar uma caroninha. Vai, Cat, eu te autorizo. Eu sei que tu tá já se lambendo pra comer aquela fruta. Olha essa frutinha, olha. Ai, que delícia de fruta. Ai, que satisfatório. Olha, Frog. Ai, ai. Chega de mimimi e leva a gente pra Dark Area. Tá bom, Capitão. Frog, tá preparado? Eu tô sabendo que o meu irmão tá atrás da capa do Barba Negra. E vocês sabiam que eu deixei ele me eliminar num X1 só porque ele é meu irmão mais novo e eu não queria que ele passasse vergonha na frente da tripulação dele, pessoal? Certo, Capitão. Sim, eu deixei ele me eliminar. Eu poderia chamar ele aqui agora pra pegar esse Barba Negra, mas primeiro a minha tripulação. Vai! Ihuuu! Uma seta a ele, Capitão. Dois Budão. Nossa, vai ser muito rápido a gente levar ele, Frog. Vai, Capitão. Quanto de combo que tu já deu? 50 mil, Capitão. E eu já dei 75 mil. Ai, que gostoso. Essa fruta do Buda, ela é uma delícia pra matar a Barba Negra. Além de a gente não jogar ele pra longe, olha só que coisa boa. Já pensou se eu pego outra capa? Eu preciso te dar de presente, Frog. O dobro loot. Ai, eu não ganhei. Nem eu, Frog. Eu só ganhei fragmento escuro, meu amigo. Só fragmento escuro. Eu já eliminei mais de 45 barbas negras. Porque eu já usei alguns fragmentos escuros. Agora, leve nós pra mim mudar de raça. Café! Ai, que fruta deliciosa. Ainda bem que eu autorizei ele a comê-la. Tomara que eu não precise gastar meus fragmentos. Tomara. Não quero gastar meus fragmentos. Ai, peguei a do anjo. 3 mil fragmentos jogado fora. Deixa o like, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos lá, vou ensinar vocês a pe... Peguei a Minky! Boa, Capitão. Pra isso, Capitão, a gente tem que vir aqui agora, vem. Eu vou ter que encontrar as flores? Essa mesmo, Capitão, mas pra isso, senão eu vou ter que conversar com esse NPC bem aqui, olha. Sim, sim, eu sei disso. Eu já peguei raça V3. Eu sei que você também sabe pegar raça V3. Então, quando eu pegar a V3 da Minky, eu volto. Uma hora depois... Eu peguei, pessoal. A flor azul foi aqui na tumba. E a flor amarela foi levando o NPC desse zumbizinho aqui, pessoal. Foi muito rápido. Ai, papai. Agora eu preciso esperar amanhecer pra pegar a vermelha. Deixa eu falar com a galera, zumbi. É, aqui é NPC Cato. Obrigado, Cat. Capitão, enquanto a gente espera ficar de dia, Capitão, eu vou girar uma fruta, Capitão. Boa ideia, Cat! O dia só começa quando a gente gira uma fruta. Como eu peguei na fábrica, eu acabei esquecendo. Que fruta eu irei pegar? Que fruta eu irei pegar? Ah, não. Uma fruta do gelo. Uma fruta muito ruim. Frog, vamos colocar essas frutas no nosso tesouro. Vamos. Você conseguiu pegar, meu amigo, Frog? Peguei aqui, Capitão. Nossa. Vamos colocar tudo no nosso tesouro. Lembrando, todas elas no lado das frutas catinguentas. Menos essa daí da escuridão, que ela até que é boazinha. Essas frutas aqui, a gente vai dar pros novatos. Você que tá assistindo esse vídeo, eu quero que você faça parte da minha tripulação, bebê. E pra isso, você tem que comentar aqui embaixo o meio de contato. Que a tripulação Clash irá entrar em contato e chamá-lo para fazer parte da maior e mais forte tribulação de todo o Blox. Eu confesso pra vocês que eu gosto muito mais da mini-ouro do que da própria iouro. Até porque a iouro só dá pra conseguir comprando com o Robux. Falando nisso, eu tô pensando em dar iouro pro Frog e pro Tets. Ai, papai. Que o Cat já tem, né? Como que tu conseguiu comprar essa tua iouro? Conta pra nós, Cat. Eu troquei por fruta, Capitão. Eu dei uma fruta do leopardo, uma do dragão, uma da massa e uma das sombras na iouro, Capitão. Nossa. Por isso eu digo pra você. Às vezes você pensa que só dá pra comprar as coisas com dinheiro e o Cat prova o contrário, não é mesmo, Cat? Isso mesmo, Capitão. Capitão, Capitão. Fala. O senhor já conheceu esse bug aqui da fruta do portal, olha. Se eu usar o X, Capitão, eu vou ficar invisível. Olha bem. Deixa eu ver. Ah, mas isso aí eu sei. Fica invisível mesmo. O senhor tá me vendo agora, Capitão? Ah, eu acho que tu se teletransportou, pô. Teletransportei não, Capitão. Olha, eu vou dar um passo pra frente, Capitão. Fica olhando pra mim. Olha isso! Que bug foi esse? É só você usar o X da fruta do portal e ficar parado, Capitão. Aí o senhor fica invisível pra sempre. Nossa, essa fruta é incrível pra um espião. Então, Capitão. Acabou de amanhecer. Vamos pegar a fruta vermelha. A fruta não, a flor. Ela está bem aqui, Capitão. Coisa boa. Flor vermelha. Era você que me faltava. Agora eu posso lá entregar pro NPC e pegar a minha V2. NPC! Eu peguei as flores. Pronto, paguei. Agora eu sou V2. Não aconteceu nada comigo. Tem que vir aqui, Capitão, olha. Pra pegar a V3, essa eu quero ver, hein? Porque a V2 de todas as raças é igual. A V3... Opa. Tem que conversar com esse cara aqui, Capitão. O senhor vai ter que pegar 30 baús. 30 baús de tesouro. Eu só preciso pegar 30 baús de tesouro e eu vou conseguir a minha raça V3? Sim, Capitão. Um. Dois. Ai, ai. Vai ser fácil. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Eu ia pegar o Fist of Darkness, de certeza. Se eu não tivesse pego antes, eu ia pegar agora. Ui. Ufa. Vem aqui, Capitão. Nove. Dez. Vem cá. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Aqui, Capitão. Dezesseis. Aqui, Capitão. Dezessete. Aqui na frente tem mais um, Capitão. Dezoito. Dezenove. Vinte. Olha, Capitão, olha essa passagem secreta. Eita. Eu adorei. Nossa. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Falta só quatro. Aqui mais um, Capitão. Vinte e sete. Vinte e oito. Agora aqui, Capitão. Venha. Vinte e nove. Trinta. Espero ter contado certo, né? Eu acho que pegou até mais de trinta, pelo menos, conto. Vem cá. Vamos lá. Vamos ver agora o que que vai acontecer comigo. Eu consegui. Ganhei até um rabinho. Que fofinho. Que fofinho. Agora ganhei até uma habilidade, ó. Verde. Que da hora. Tô achando que alguém vai querer pegar essa raça, hein? É da minha cor, né, Capitão? A tua próxima missão é pegar V4 Minky Frog. Ah, pegarei, Capitão. Pegarei. Capitão, essa raça, Capitão, quando o senhor atirar... Achei vela V3, Capitão. O senhor fica muito rápido com ela. Vamos ver. Nossa! Olha isso! Eu adorei. É muito legal andar rápido com a capa do Barba Negra. Agora eu preciso pegar a raça humano. V3 da humano. Vou ter que pegar as flores. E na parte de pegar a V3, que vai ser diferente. O resto vai ser tudo igual. Por favor, que venha logo a humano de primeira. Eu não quero gostar meu... Peguei a humano de primeira! Boa! Boa, Capitão. Vamos aproveitar que tá de dia pra pegar a flor. Nessa ilhinha aqui, também spawna a flor azul. E ela tá aqui, ó. Capitão. Peguei as três já. O senhor quer aproveitar que você tá nessa ilha aqui? Por que você não compra a capucha? Pode ser. Vou comprar a capucha. Ela é 2.500 pagnets. O que que é isso? Eu paguei só 1.500. Porque eu sou premium. É mesmo. Ai, que legal! Eu adorei! Olha, Capitão. Olha como que eu vou empurrar o Frodo. Que isso! Que da hora! Qual é essa skill? O Z ou o X? O X. Eu amei! Vamos lá. Me leva! Boa! Realmente entreguei todas as flores. E agora vamos dar início aqui à nossa raça V3 humano. Eu preciso eliminar três bosses deste mundo. Me leve, Cat! Vamos, Capitão. Me leva, Cat. Olha lá, Capitão. Já tem um aqui, Capitão. Ah, eu vou levar ele muito fácil de Buda com o meu tridente. Vou aproveitar pra pegar a maestria. Primeiro deixa eu ver a aparência dele, né? Ele tá me lembrando alguém. Alguém da minha tripulação. Comenta aí quem que esse boss lembra. Essa pessoa tá até rindo agora. Ah, vai, Capitão. Acaba com ele, Capitão. Pode deixar. Vai ser muito rápido e fácil. Ele quer acabar comigo, Capitão. Acaba com ele. A fruta Buda é a melhor fruta pra farm. Não adianta. Porque a gente não manda o NPC pra longe. Olha só a coisa boa. Maestria, vem em mim. Acabou com ele. Isso aí, Capitão. Me leve para o segundo bosquete. Vamos. Está ali. Vai, Capitão. Acaba com ele. Esse daqui... Olha que capa da hora que ele usa. Eu tenho essa capa, Capitão, que ele usa. Eu adorei. Eita, Capitão. Vai deixar ele te dar um ataque desses. Relaxa. Eu não vou nem me suar. Eu estou com a fruta Buda. Olha só o combo. O combo só sobe. Ai, que fruta legal. Opa, ele me jogou pra longe. Quando não é eu que estou usando fruta que manda os NPCs pra longe, é o NPC que... Olha, eu peguei um item. Peguei um item. Esse tarado aí sabe tudo. Na verdade, eu peguei dois itens, parece. A bengala gravitacional. Olha só essa bengala. Meus amigos... Deixa eu ver, Capitão. Olha. Olha a bengala dele. Não, pegou a bengala, Capitão. Olha cá, Capitão. Olha lá. Nossa. E eu peguei outro item, será? Porque estava marcando dois itens aqui. Eu nem prestei atenção. Mas vamos lá. Me leve para o segundo boss. Olha a capa. Terceiro boss, Capitão. É o terceiro, na verdade. Ai, eu estou... Obrigado. Eu nunca pensei que o Frog iria me corrigir. Ele vive no mundo da lua. Essa capa você pega no mundo 1, não é mesmo, Cat? Sim, Capitão. Matando o almirante da marinha. Eu acho ela legal, só que eu prefiro essa minha aqui. Eu acho ela legal, essa branca. Mas eu prefiro a do barba negra. Raqui! Olha lá o Cat indo lá na frente. Raqui! Eu não sei porque o Frog fica me imitando se o Raqui dele não é evoluído. Ai. Esse é o boss. Vai, Capitão. Acaba com ele, Capitão. Deixa eu ver a aparência dele. Esse está insano, hein? Eita! Ele é forte, parece. Eu vou eliminar ele com o meu bastão. Eu vou pegar a raça V3 humano. Eu nunca parei para perceber se a raça V3 humano muda alguma aparência. Porque o humano é humano, não muda nada. Acabou com ele, Capitão. Bom trabalho. Obrigado. Não peguei nenhum item, mas estou feliz. Ô, Frog. Oi. Você quer ver a lua? Não me joga? Olha. O que que tu fez? Me jogou para a lua, Capitão. Essa é a Benguela, Capitão. Eu consigo jogar. Benguela. Benguela. É a Benguela, Capitão. Relaxa. É a Benguela. Eu quero ver. Olha, Capitão. Que legal! Eu adorei. Me leva lá no NPC para pegar a V3 humano. Benguela bem da boa. Quando eu pegar a V3 humano, será que vai mudar alguma coisa na minha aparência? Não, Capitão. Não muda nada. Eu paguei e agora eu tenho aqui, ó, o 4. Último recurso. Humano. Laranja. Adorei. O que que esse último recurso faz, Cat? Capitão, ele aumenta seu dano e sua resistência. Legal. Só que eu preferi o da Mink, que deixa mais velocidade. Capitão, o senhor vai querer pegar a raça do tubarão de novo? Agora o senhor não precisa de ficar de humano mais. Eu quero. Quero voltar às minhas raízes. Espero que eu pegue de primeira para economizar fragmentos, né? Por favor, que venha no primeiro giro. No primeiro giro. Ai, no primeiro giro. Ai, papai. Economizando fragmento. Até porque é bem difícil de conseguir, não é mesmo, pessoal? Agora eu preciso de dois Feasts of Darkness. A missão de vocês é encontrar alguém que tenha ou vocês mesmos podem ter. Por que eu vou ter que esperar mais de três horas para poder pegar no baú? Ai, capitão. Capitão, eu tive uma ideia, capitão. Que ideia, Cat? Enquanto a gente espera três horas para pegar o próximo Feasts of Darkness aqui no baú, que tal o senhor não tentar pegar esse chapéuzinho que eu estou usando e essa espada? Uma coisa de cada vez, Cat. É aqui no Mundo 2 mesmo, capitão. É a raid do Lau. O senhor nunca matou o Lau. Ah, é verdade. Interessante. Só que eu prefiro uma coisa de cada vez, Cat. Tá bem, capitão. Tá bem. Até porque a gente precisa pegar dois Feasts of Darkness e vai ser bem difícil. Sem distrações. Foco, 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 foco. Nossa, que da hora essa espada. Ele está fazendo eu mudar de ideia. Ela tem uma mira. Então, capitão, você consegue ver a mira? Consigo. Mira no frog. Caraca, que da hora. Olé. O que foi, Ted? O que você está fazendo aqui, cara? Eu que te pergunto isso. O que está se fazendo do lado desse baú, cara? Esse baú, eu estou protegendo ele com a minha vida. Porque eu quero o cajado do Barba Negra. Esse cajado, o capitão que precisa dele. Para catar a ioro branca. Essa daqui? Sim. E você já tem? Exatamente, meu amigo Tedz. Ou melhor, meu colega Tedz. Eu tenho a ioro branca, só que eu ainda não tenho a capa do Barba Negra. A capa você pode pegar de outro lugar. Vai matar o Seabiste, cara. Eu não gosto de derrotar Seabistes. Eu sou um tubarão e acredito que a Seabiste tem sentimentos. É. Sabe mais quem tem sentimentos? Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei o cajado. O quê? Volta aqui, cara. Eu peguei.